Oi gente, vamos falar de um tema um pouco polêmico hoje. Recentemente circulou aí nas redes sociais a história de que o dentista sabe quando você praticou sexo oral. E aí eu vou esclarecer esse tema agora, né? Antes disso, gente, se inscreve aqui no meu canal, me incentiva, eu que tô começando, vou trazer muito conteúdo relevante pra vocês, muito conteúdo interessante, muita coisa boa, tem já tudo programado, então se inscreve aí pra você não perder nada, tá certo? Deixa seu like nesse vídeo, que o YouTube entende que o alcance dele aumenta, que é um conteúdo relevante, que vai chegar pra mais pessoas, tá certo? Então agora vamos falar sobre isso. O dentista sabe quando você praticou sexo oral? Então, gente, sim e não. Ou então talvez. Por quê? Se você fez um sexo oral mais vigoroso, digamos, você praticou um sexo oral em uma pessoa do sexo masculino, né? Ou seja, num pênis. Então, se você fez esse sexo oral mais vigoroso, como seria mais vigoroso? Um pouco de força, aquela força que faz você engasgar, entendeu? Às vezes querer vomitar. Ou então, provocando muita pressão negativa. Essa pressão negativa, assim, que você aumenta dentro da boca pra aumentar a superfície de vácuo. Essas situações, o dentista consegue perceber que você praticou sexo oral. Por quê? Porque vão aparecer lesões, né? A primeira lesão que pode aparecer é um hematoma. Hematoma é um extravasamento sanguíneo, né? No nosso sangue tem ferro. E quando o sangue extravasa, há uma degradação desse ferro, né? Que libera o pigmento. Então, o ferro, o pigmento começa meio azulado, né? Arrocheado. Aí vai ficando azulado, esverdeado, amarronzado, amarelado, até desaparecer. Isso também acontece na boca. Então, digamos, nessas situações que o sexo oral foi feito de maneira mais vigorosa, mais forte, pode provocar hematomas no palato, né? Que é o céu da boca. Na região da úvula, né? Palato mole, palato duro. Isso aí é perceptível. Como vocês podem ver aqui nessa imagem aqui, é uma lesão por sexo oral mais vigoroso. Então, esse é o hematoma. Chegando lá no consultório odontológico, obviamente, né? O dentista não vai se alimentar ao dente. Ele olha a boca toda. Então, ele vai olhar e vai perguntar o que aconteceu, se você teve algum trauma nessa região. Mas ele pode entender que aquilo ali pode ser decorrente do sexo oral, tá bom? Mas aí, vai lhe orientar uma prática segura. A gente não tá aqui pra julgar, certo? Nada. A gente só tá pra orientar. E o que fazer pra melhorar, tá bom? Uma segunda questão é, são petequias. As petequias são manchinhas vermelhinhas de extravasamento sanguíneo. Então, quando você faz essa pressão negativa, essa pressão negativa tá forçando o sangue a sair dos vasos sanguíneos superficiais que estão circulando na sua boca. E isso pode promover petequias superficiais também no seu palato, né? Que é o céu da boca. Palato mole, palato duro. Então, o dentista observando sabe que ali foi decorrente de alguma pressão negativa. Então, ele pode sugerir isso e também orientar, né? Como eu te falei, a gente não tá aqui pra julgar. A gente só tá pra orientar a prática segura. E o dentista é o responsável pela cavidade oral. Então, se nós somos responsáveis, cabe a quem orientar? Nós. Só nós olhamos a cavidade oral. Então, as petequias que eu também... São essas aqui, ó. Que vocês estão vendo. Manchinhas vermelhas espalhadas pelo palato, que são decorrentes dessa pressão negativa. Obviamente, gente, pode aparecer manchas como púrpuras, petequias em outras situações? Pode. Hematomas em outras situações? Pode também. Por isso que o diagnóstico é feito correlacionando situações. Fazendo questionamentos, né? Fazendo uma anamnese adequada. Anamnese é a história da doença atual, né? O que aconteceu pra isso acontecer? Entendeu? É basicamente assim. Em situações que podem aparecer petequias ou hematomas na cavidade oral. Por exemplo, alterações na coagulação sanguínea. Então, muitas vezes, se você não contar o que aconteceu e o dentista suspeitar que tem alguma alteração na sua coagulação sanguínea, né? Correlacionar com outros fatores, ele pode solicitar um hemograma. Que é um exame de sangue que dá pra gente ver coagulação sanguínea, células inflamatórias, questões de anemia e tudo mais. Certo? Mas, no certo, a gente já vai ser inteiro, tá bom? Bom, outra situação que o dentista pode perceber que você praticou sexo oral é se você tem ISTs na sua boca. O que é ISTs? Infecções sexualmente transmissíveis. É o novo termo pra DST. Antigamente chamavam de doença sexualmente transmissível. Hoje são infecções sexualmente transmissíveis. Então, por exemplo, o vírus HPV. O vírus HPV, ele pode provocar lesões na boca, por exemplo, verrugas, papiloma, condiloma. E os tipos cancerígenos do vírus HPV podem provocar lesões que são pré-cancerígenas, né? Ou lesões malignas. Por exemplo, eritroplasia, leucoplasia. São lesões que antecedem o câncer que, se o dentista observar bem, ele vai poder fazer ablação, remover, fazer uma piópsia e orientar o paciente, tá certo? Mas, assim, na maioria dos casos, lesões cancerígenas vão aparecer em pessoas com idade, mais de meia idade, 40, 50 anos. Normalmente, no início, vão aparecer condiloma, papiloma, verrugas, que são essas lesões aqui que vocês estão vendo, né? Isso aqui são lesões provocadas por infecção sexualmente transmissível, né? Afinal de contas, o vírus HPV na cavidade oral é porque teve contato com esse vírus que é transmitido por via sexual. Então, provavelmente, no sexo oral. E aqui, esse vírus, o HPV, como é que ele vai ser resolvido? O hematoma, como eu falei pra vocês, os hematomas e as petequias, eles vão regredir espontaneamente. Então, de 3 a 15 dias, eles vão naturalmente ser reabsorvidos pelo corpo e não vão mais ter sinais que aquilo ali existiu. Porém, as lesões pelo vírus HPV não desaparecem. Então, elas têm que ser removidas cirurgicamente. É feita uma cirurgia e encaminhado pra biópsia pra comprovar sua origem, né? Se é realmente o HPV que o dentista deu a hipótese. Então, remove cirurgicamente e ele não aparece mais. O dentista vai orientar quanto à prática de sexo seguro. E sempre o autoexame da boca, né? Sabe o que é que tá acontecendo na sua boca e etc. Gente, o sexo oral, ele pode ser feito de maneira segura, tá certo? Ele, qual é a maneira segura? Camisinha. Aí tem gente que fala, tem gosto de borracha, não sei o que. Mas tem camisinhas que são saborizadas, né? Gosto de uva, de menta, de morango, de chocolate, de café. Tem de várias coisas aí. Então, você pode incrementar o seu sexo oral com esses preservativos saborizados pra ele ficar mais prazeroso. E lembrando que tem preservativo masculino, tem preservativo feminino. E hoje tem também um protetor de língua, né? Pra quem vai praticar o sexo oral, é meio que um preservativo de língua, também. Então, tá tendo estudos pra avaliar sua eficácia. Então, são muitas alternativas pra você explorar as vias sexuais que proporcionam prazer e de maneira segura, né? Obviamente, se você tiver alguma dúvida, você pode pedir a orientação a um profissional da saúde e não ter tabus quanto a isso. E lembrando, gente, que o dentista tem muita coisa na vida dele pra se preocupar com quem você fez o sexo oral. Ele não tá interessado em saber disso. E tudo que acontece dentro do consultório é sigilo. Tudo que acontece dentro do consultório morre dentro do consultório. É sigilo entre você e o seu dentista, tá certo? Então, não se preocupe que o dentista não vai estar comentando na sua vida e isso também não interessa a gente. Do mesmo jeito que você tiver uma cárie, uma doença periodontal e uma lesão provocada por sexo oral, vai ser o mesmo significado pra o dentista. E a gente não tem esses tabus, a gente entende o que é que tá acontecendo. E o sexo é uma coisa cotidiana. Não deve ser encarado como tabu. Ai, meu Deus, ela fez sexo oral, ele fez sexo oral. Qual o problema disso? Entendeu? Então, gente, se gostou desse conteúdo, né? Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu posso até usar a sua dúvida como temática pra outro vídeo ou responder em texto mesmo. Deixa o seu like nesse vídeo pra chegar ao máximo de pessoas possíveis, né? Que é um conteúdo bem interessante, relevante. Eu tô me dedicando muito. Eu tô me empenhando. Me incentiva a começar o meu canal. Se inscreve pra não perder nenhum conteúdo. Pode ter certeza. Se eu postei aqui é porque é relevante, é interessante e você vai gostar de assistir até o fim. Tá certo, gente? Até o próximo vídeo.